Vai, vai, tá filmando? Ó, dá uma olhada no que ele tá fazendo. Tudo que você pode fazer de errado com o cão, ele tá fazendo. Ele e ela, o que que eles estão fazendo? Ô, 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 deu, vocês deu. O que que é que eles estão fazendo de errado? Achou o talatimbo, tá querendo vir pra cima e ele tá assim, pedindo proteção. Ó, ei, show! Isso aqui, ó, só, ó, ah, ah, ei, ó, tá vendo que é só encostar? O que que eu tô falando pra ele? Ei, ei, shh! Me dá os ar no apertador ou não? Não, não, não. Nunca. Põe ele pra mim. Sim, de frente, de frente. Isso, aí, pronto. Agora, põe ele pra cima, pode soltar ele no chão, pode soltar ele no chão, pode soltar. Ô, 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 deu. Entendeu? Não. Ela não sabe nem lá pra cima. Ei. Ô, dentro! Mesca, vaza! Ó, vocês estão vendo o que que é? Um cão, dois cães, destabilizando o caninho inteiro. O que é que, ó, o que que ele acabou? Ó, o que que... Não. Enquanto ele tava abraçando e tracionando, e mostrando pra ele, me protege? Ele reagiu da forma... Ele reagiu da forma... Protege, pode deixar. A hora que eu pus o enforcador, eu... Entendeu? O que que eu tô usando? Da lei dela. Para! Não quero, não gostei. É como se você fala pra um... Amor, se você olhou pro... Não quero. Aí ele olha de novo, você faz assim, olha. Aí ele faz assim, calma. Tira até o braço, porque vem o beliscão. Não é assim? Ó lá. Calma, tá bom, já entendi. Ei. E ela, ela é a mais velha. Isso. Muito bem. Vocês tão vendo assim, os cães não... Não são agressivos. Eles simplesmente não tem noção nenhuma de educação. Por quê? Não é que eles não têm. Eles não têm. Não educam. Eles seguem o estilo natural. O que que ela tá fazendo? Me protege. Fala... Ei. Ah, eu faço isso a questão de perguntar pra que... Porque as pessoas, muitas pessoas viram e falam assim... Nossa, o Sérgio é agressivo. Eu machuquei o teu cão. Eu toquei forte mesmo? Ou eu só toquei? Ou eu só... Ei, ei. Pra quê? O que que eu tô mostrando pra ela? Ô, Bento. Você chegou agora, você leva. Ó. Vocês perceberam uma coisinha? Hã? Ela tá brava da sala. Ele é todo não volando. Vocês perceberam uma coisinha? Nenhum dos dois nunca puseram em forcador, certo? Não, não. A partir do momento que pôs... Por que que parou? Porque numa matilha... Até nós vamos postar um vídeo... Você não postou, né? Nós vamos postar um vídeo hoje falando disso. Que muita gente tá postando esses... Esses meninos tão postando... A lei de dominância caiu por terra. Ah, isso. Tá. Aí nós pegamos um vídeo. E aí, dê. E aí, dê. Não. 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 Ei. Ei. Vai tentar se desvencilhar. Vai quebrar o dente. Não, não quebra o dente. Não. Não. Se ela tentar fazer alguma coisa, você vai fazer assim, ó. Não. Não. Só isso, tá? Um toquezinho de leve. Por quê? Ó. Não. Traz ela pra você aqui. Se ela tentar sair, só vai fazer assim, ó. Não. Ó. Tá? O que acontece? Nós vamos... Só isso aqui, ó. Ei. O que aconteceu? Nós mostramos num vídeo que mandaram pra gente. Ah, lei de dominância. Aí vieram alguns adestradores e falaram assim, não fazem isso os cães. Tá bom. Aí botou dois malinho no ar. Um era altivo. O outro malinho no ar e foi voar e jogou pro show. Como eu faço. Então, a lei de dominância que eu pôo terra, aonde? Só se for na cabeça deles. Porque no meio do cão, a lei continua. Porque o que acontece? Não é como a gente. Se a gente tiver numa empresa, mesmo numa empresa, existe o quê? Uma hierarquia. Você não pode chegar, ser o dono da empresa. Aí vem o faixa e fala assim, ó. Desculpa. Leandro. Leandro, ó. Você, por favor. Limpa aquele banheiro pra mim. Tá bom. Eu tô falando. Ele fala, olha, eu acho que teu serviço é esse. Por mais educado que você seja. Olha, teu serviço. Ah, mas eu não quero saber. Eu quero que você limpe. Beleza, faz favor, vem. Passa a navegar. Muito obrigado, tá? Foi um prazer te ter aqui na empresa. Pronto. É questão de hierarquia. Olha, no mundo animal, não tem essa sutileza. É a lei da força. Aí o que eles vão fazer? E ataca. Na hora que ele veio e me atacou, o que aconteceu? Eu ataquei. E o que ele fez? Isso. Muito bem. Isso. Muito bem. Isso. Entendeu? Então o que acontece? O que a gente faz aqui? A gente mostra pro cão e põe ele no lugar. Daqui a pouquinho tá solto lá. Tá altiva? Vou fazer baixar. É a mesma coisa, né? Pega aqui. Ó. Só não deixa ele vir, tá? Aqui é dominância. Então o que eu faço? Dominei o cachorro. Certo? Aí o que eu começo a fazer? Empurrar pra baixo. Pra falar, ó. Eu mando. Olha ela forçando pra cima. Se ela começar a baixar, eu vou relaxar a minha mão. Ó, ó. Aí eu vou soltando a minha mão. Ó. Ó. Viu que ela entrou em tensão? Vocês viram boca? Ó. Relaxou. Relaxei minha mão. Ó lá. Você viu que ela olhou? Beleza. O que eu quero fazer? Não tô satisfeito. Relaxa um pouco. Um enforcador. Isso. Pronto. Não tô satisfeito. Eu quero mostrar pra ela que realmente eu domino aqui. Ó lá. Ó. Ela automaticamente já tá se jogando. Ó. Ó. Lambeu. Pronto. Você viu que eu não fiz força? Ah. Eu não fiz força. Ah. Eu rosnei, ó. Que é o que um outro cão faria. Só que o que ela tem que fazer? O que o instinto natural dela fala? Me joga, tá bom? E o que que o instinto do cão aqui tem que fazer? Parar. Que é o que eu fiz, ó. Mão aberta, parei. Aí eu, ó. Isso. Pronto. Olha ela. Tá bom? Já entendi. Calma. Ela entrou em ansiedade por quê? Calma. Aí o que que ela fez? A gente fala pras pessoas. É nítido isso. Há cinco minutos atrás. Como é que tava o canil? Uma loucura, né? É verdade. Cinco minutos depois. O que que eu fiz? Mostrei pra eles. Ele. Põe ele aqui do lado. Só que olha o rabo dele e olha como ele vem pra mim. Ó. Ó. Ela não pode atacar. Eu tô falando. Eu? Vem cá. Ó. O que que ela fez? Tá vendo que ela foi pra combate? Não. Não. Agora o que que eu faço? Pronto. Você tem que ser submissa. Não. Pronto. Pronto. Ó. Por quê? O que que eu tô mostrando pra... Isso. Pronto. Seja submissa. Se ela tentar atacar... Pra deixar ele vir. Deu. Desculpe. O que que nós... O que que nós fizemos com ele agora? Falei pra ele. Calma. Cheirou? Acabou. Parou? Deixou ser cheirada? Acabou. Agora vira a bunda dele um pouquinho. Vira a bunda. Isso. Deixa ela cheirar. Pronto. Agora. Se ela morde aqui, mas eu ataco... Não, não. Vira ele. Deixa ela cheirar. Pronto. O que que eu tô fazendo? Essa é fulana. Esse é fulano. Prazer. Sérgio Cantadeiro. Leandro. Prazer. Eu sou o Bento. É assim que um cão faz. Ele oferece glândula não. Que é quase basicamente uma impressão digital. Olha lá. Aí o que aconteceu com ela? Vocês tão vendo? Como às vezes... Oh, Scooby. Vocês tão vendo como as pessoas falam assim? Nossa. O Sérgio é um mago. É mágico. Não. São as leis deles. E as pessoas querem deturpar isso. Querem fazer como ser humano. Olha, Bento. Prazer. Eu sou o Sérgio. Repete. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Aí encara. Aí faz o que ela... O que que ela fez? E foi pra cima. O que que eu fiz? Tá errada. Para. Você é fulana e se apresenta. Vira ele agora. Você é o fulano e você cheira. Pronto. Por que que ela perdeu o interesse? Acabou. Já se apresentaram. E o que acontece? O que acontece? Não. Ó. Baixa. Aí o que que eu vou fazer? Essa. É como que ela chama? Maia. Maia. Essa é a maia. Essa é a maia. Quando eu viro de costa, olha lá. Todos vêm encherar. Ó lá. Todos vêm encherar. Eles vêm encherar a boca? Não. Olha lá onde eles vêm encherar. Ei. Su. Ei. Ei. Não. Não. Su. Isso. Todos cheiraram? Acabou. Ei, gravão. Tá bonito você? Su. Atrás. Su. Su. Deu. Su. E o que que eu mostro pra ela fazendo isso? Quando eu ataco eles e faço a... O que que eu falo pra ela? Pode ficar tranquila. O contrário do que você fez. Você não pegou cola? Você falou pra ela, me protege. Eu fiz o que? Eu protejo. Pode ficar atrás de mim. Ninguém vai te atacar. Ó. Ó a reação dela. Por que que ela reagiu desse jeito? Ninguém vai me enfrentar. Ó. Ó. Eu tomo a posição de líder. Eu protejo. Ninguém chega. Ó. Eu vou andar com ela aqui dentro. Se fizesse escotro, como que acontecia com ela? Ela atacaria. Então, ó. Ó. Eu protejo. Ó. Eu protejo. Por que que ela relaxou agora e tá no meio de toda a matilha? Ó. Ó. Ela querendo... Aí você não vai dar conta. Aí você não vai dar conta. Ó. E eu mostro pra ela, ó. Eu domino. Atrás de mim. Eu te protejo. Aí o que que eu dou pra ela? Segurança. Aí ela começa, ó. Agir como o cão. Como o cão age como o cão? Cheirando. Cão não age. O que que eles fizeram quando eles chegaram? O Neio? O que que eles fizeram? Eles agiram como cão ou como ser humano? Por que? Ó. Quem trabalha a visão? Nós. É o nosso primeiro sentido. O cão, o primeiro sentido dele, ele... Você pode ver a maioria. Quando encostou, o que que eles fizeram todos? Moão. Pra quê? Quem é você? Eu não sei quem é você. O que que eles fizeram? Sai daqui vocês! Eles trabalharam visual. E cão não trabalha a visão. O que que quer dizer isso quando trabalha a visão? Que o cão está sendo humanizado. Hã? E aí ele começa a antecipar. Por quê? Porque ele não tá fazendo isso aqui, ó. Ele chega no ambiente. Primeira coisa com o cão. Você vai ver um cão equilibrado. O cão equilibrado vai fazer assim, ó. Ele gira. Ele procura o cheiro. Quem é? Onde eu tô? Quem são... Ei, ei! O que que eu falei pra ela? Não faça isso. Isso é errado. Só que da forma que ela entenda. Bolt, vem cá. Bolt, vem cá. Bolt, vem cá. Vem aqui, Bolt. Isso. Pronto. Ó lá, ó. Isso. O que que ela tá trabalhando? Olfato. Senta aqui, ó. Isso. Isso. Muito bem. Entenderam? Ó. O que que ela fez? Pode me cheirar. Tá bom. Ó, ó, ó. Ô, Scooby, deu? Pra trás. Se ela manda e eu dominei ela, só que ela é meio encardilhinha, né? Na verdade, ele é bom. Com ela, ele é bom. Com ela. Mas com... Ele quase me pegou. Com ela, ela bate nele. Mas você entendeu? Com o ser humano. O que que ele fez? Não. Tentou me pegar. Aí corrigiu, pum, parou. Só que relaxa. Toda vez que você tá com o cão, ó. Ele não tá tranquilo. Aí o que que você tem que fazer? Relaxa. Por quê? Porque ele tá, ó. Ele tá aqui, não tá? Aí você é tenso. É a mesma coisa. O Leandro tá relaxado. Tá aqui o Leandro comigo. Aí ele tá relaxado. Aí eu pego e faço assim, ó. Aí ele fala, Sérgio, o que que foi? Tá acontecendo alguma coisa, né? Aí você vai fazer o quê? Tá acontecendo alguma coisa. Não, tá acontecendo nada. Por que você tá tenso? Sim. Aí ele fala, não, é o meu jeito mesmo. Aí ele fala, não, tá acontecendo alguma coisa. Por quê? Porque é nosso instinto do quê? De sobrevivência. Ele tá tranquilo. Aí você pega e faz assim, ó. E tensiona. O que que você tá falando? Perigo. Aí você faz isso aqui, ó. Isso, relaxa. Você tá conversando com o cão aqui, ó. A guia importantíssima. Por isso que a gente fala que tem que saber usar enforcador. Aí tem gente que pega o cachorro desse, faz assim. Dá um, quase vira. Ela obedeceu. Acabou. Um toquezinho. Você deu um toquezinho. Não obedeceu? Olha lá, ó. Mais forte, ó. Você viu como um pouquinho mais... Ela já... Ela é mais sensível. Ela entendeu. Ela falou, pô, eu entendi. Calma. O cão fala com você, com o corpo. E as pessoas não entendem. Sim. Ó. Maia aí? Já existe. Já existe. Já existe. É o nome do... O irmão dela que colocou esse nome dele. Eles estavam com ele, a gente morava fora. E aí a gente pegou agora, né? E aí eles eram acostumados em final também. A gente tá em apartamento agora. E não tem jeito. É o Jairzinho. É o Jairzinho. Tá. Vocês chamam como? Jair, Jairzinho. Jairzinho. É, porque... Qual que é o nome do cão? Ah, é fulano. Como você chama? Binho? Teco. Aí não dá, né? Peraí. Então é Teco. Aí não dá, pô. Como é? É cripto. Como que você chama? Bebê? Aí não, né? É o bebê. É ela. É o bebê. Pra ela é o bebê. Aí não dá. Fugiu. É. Ô, Su. Thaísa. Ah, Thaísa, tá. Thaísa, é desse tamanhinho. Você tá até forte perto dela. Porque ela faz, como chama? Pilates. Só que ela é desse tamanho, assim, ó. Ela pede, eu acho, uns 40 quilos. É, não. Ela é desse tamanho, um metro e meio, 40 quilos. Então, quer dizer, se ele resolver puxar, pode pular nas costas dele que ele vai sair galopando com você, cavalo. Ó, presta atenção a posição dele, ó. Não. Ó lá. Você viu uma coisinha? Eu dei um toquezinho. Vocês viram como ele é sensível de pescoço? Sim. Então, pra que que você vai dar um tranco no cachorro se ele é sensível? Então, aí, é consciência e feeling do adestrador. Ó. Ó lá. Ó lá. Ó. Vem. Jarzinho, vem. Ó. Pronto. Nunca andou de enforcador. Vocês viram que eu chamei? E ó, um toquezinho. Jarzinho. Ó. Ó. Vem. Ó lá. Isso. Vamos ver o nível de agressividade dele? Se realmente ele vem pra cima. Não. Isso. Muito bem. Isso. Muito bem. Isso. Isso. Isso.